Uma das primeiras coisas que lembro que John Roger disse É que ordinariness é a condition just prior to God Ordinariness? Ordinary? As coisas... Like the state of ordinary? As coisas comuns e correntes Gracias, our Brazilian friend Yes Thank you E que essa é uma condição muito aproximada a Deus E tenho certeza que nós já ouvimos falar do pensamento de Jesus em relação às crianças Que se não chegamos como crianças Não estaremos muito próximos a Deus Então quando comecei a observar o que estava próximo e alinhado a Deus Encontrei condições muito naturais Tão naturais que não precisamos fazer nada Vocês entendem a profundidade disso? Que somos perfeitos como somos E que é o nosso condicionamento que nos diz que devemos ser diferentes Mas não é verdade Somos perfeitos do jeito que somos E às vezes isso apresenta uma pergunta Então o que estamos fazendo? Se somos perfeitos Se somos perfeitos Por que parece que temos que fazer algo? E eu relaciono isso a crescimento Que tem algo nesse mundo Que somos e fazemos para aprender Que passamos por um estado de semente Para depois ter amadurecer plenamente A state where we bear fruit Excuse me Where we bear Give fruit Like a tree gives fruit E dessa semente dar o fruto Esse é o nosso destino nesse mundo E não temos na realidade Nenhuma escolha Outra noite alguém estava me perguntando Qual a diferença da nossa vontade E a vontade de Deus E eu relacionei isso a uma escolha Mas na vontade de Deus Não existe uma escolha Simplesmente é E ainda existe escolha Mas não impõe nenhuma diferença Na vontade de Deus Porque a vontade de Deus Está independente do que nós escolhemos E isso é parte da perfeição Aqui tem uma maneira Com a qual me refiro A vontade de Deus Somos amados Somos amados Independente do que escolhemos Ou aceitos Independente do que escolhemos Ou perdoados Independente do que escolhemos Então vem a pergunta O que estamos escolhendo? Do que se tratam essas escolhas? They're about Self-realization Sobre auto-realização That the choices we make Bring experience Que a escolha que fazemos Nos traz experiência And the experience Wakes us up E a experiência Nos desperta As a nurturing process Como um processo Graduativo Like a plant Needs light Como uma planta Significa luz Precisa de luz And it needs water Precisa de água And it needs the nutrients Of the soil Or the air E precisa dos nutrientes Do solo Ou do ar All that's necessary For it to Reveal itself Tudo isso é necessário Para que se revele Então existem diferentes elementos Que contribuem Para o nosso crescimento Você sabia que podemos usar Tudo para o nosso crescimento? Vou deixar isso Com vocês um pouquinho Porque se realmente sabemos Que podemos utilizar Tudo para o nosso crescimento Por que escolheríamos resistir? Porque em tudo Existe um benefício Porque tudo é bom Scripturally It was said In Genesis Como estava escrito Está escrito Em Gênesis That's the first book Of the Bible Que é o primeiro livro Da Bíblia And there's talking About how the creation Happened over Seven days Que fala Como a criação Aconteceu Durante os sete dias Que o sétimo dia Era o dia de descanso Então a criação Tomou seis dias E houve uma declaração Depois da criação Vocês se lembram Do que foi declarado? Sim E ele viu que tudo Era bom E ele viu que tudo Tudo era bom E ele viu que tudo Era bom Vocês se lembram disso? Não dizia Não dizia Exceto Então ali tinha Outra parte Dessa história Sobre a árvore E da sabedoria Knowledge of good And evil Conhecimento Do bom E do mal Mas espera um momento Se Deus diz Que tudo é bom Que que é Essa parte ruim? Serpent Like a snake Esse é o domínio Da serpente E lembram A serpente Tem a língua Partida No meio As pessoas Da América Do Norte Indígenas O que chamamos De índios Tem um ditado Ele fala Com a língua Partida Você sabe O que isso significa? Ele mente Conta mentiras Não pode confiar No que diz Isso é uma referência Direta à serpente Se faz perguntar Como as pessoas Da América Do Norte Que supostamente Não sabiam Nada da Bíblia Que tem uma referência A uma serpente Que era muito parecida À Bíblia Esse é um dos mistérios Mas a ideia é E que tal Se a ideia Do mal É uma mentira Que na verdade Não existe O mal Eu sei que existem Algumas escrituras E que poderíamos Entrar em um diálogo Sobre elas Mas existe Uma parte Da escritura Que entra Em um duelo É a parte Que ficou pendente Com Jesus Então independente Do que aconteceu Antes A forma que vemos Como as coisas Progridem É que Jesus Estava cumprindo Com as dívidas Que havia ali Se apresentado Que havia Que falavam Da vinda De um Messias Havia as pessoas Que pensavam No reino Na terra E Jesus Deixou bem claro Que não veio Para colocar Um reino Na terra Veio para mostrar Que havia Um reino De Deus E que o reino Estava nas mãos Ele disse isso Várias vezes O reino Está nas mãos Isso quer dizer Que está em alcance É tocável Não é uma ideia Distante Não é algum dia Talvez É o aqui Agora E havia um Chamado João Batista E sua mensagem Foi Despertem Preste atenção Preste atenção Preparado Prepare-se Aqui está chegando Lembra disso? Então foi assim Que a história Foi traduzida Que Jesus Que Jesus Pisou Em uma Em uma nova dispensação Obrigada Que preencheu O que chamamos Da lei de Moisés Que era Dente por dente Olho por olho Dente por dente Se você fizer A espada Eu utilizarei a espada Também Punishment Castigo Karma Wheel of 84 Estrada de 84 Isso realmente Se aplica Não é só Num lugar No No leste No meio oriente É algo Que simplesmente Vai aos cantos Se lembra dessa parte Que foi pedido Para que os discípulos Fossem para os lados Os cantos Isso foi dizer Contar às pessoas O que você sabe Mostre a elas O que eu mostrei Para você Faça o que você Pode fazer Através do Espírito Você supõe Que isso era verdade Somente para essa época Que somente Nesse grupo de pessoas Eu não Eu acho que foi colocado Ali para todos nós E que tem várias maneiras De se revelar Talvez algum deles Usem um colarinho branco Algum deles Um vestido Alguns talvez Não usem nada Você supõe Que se trata Do que vestimos Ou o que comemos Ou que cor Nossa pele é Ou que idioma Falamos Acho que não tem a ver Com esses aspectos Da nossa Linha comum E corrente A forma como me relaciono A essa coisa comum É humanidade Que como seres humanos Todos temos Qualidades semelhantes Já foi estudado Já foi estudado Cientificamente Que o sangue Pode ser observado Com um microscópio E podemos dizer Isso é sangue humano Ou isso é sangue animal Conseguem ver o DNA Nas células E tirar a mesma conclusão Então existe algo Que nos une Mas não se limita Com a humanidade Como seres humanos São espirituais E o resto não é Existe algo espiritual Sobre isso aqui É diferente Como cada um de nós Somos diferentes Algo que Deus apresentou É parte do movimento espiritual Quando eu estava Recentemente conhecendo O viajante Isso foi depois De envolver-me Com MSA E leitura Das dissertações Tinha minhas dúvidas As dúvidas E eram externas E algumas internas E eu pensava Talvez eu sou Quem não enxerga E quem não sabe Ou talvez Tem algo Do que isso é Que não é verdadeiro E em uma das minhas preces Pedia para saber O que era a verdade Queria saber Se o que J.R. Estava dizendo Era verdadeiro Eu queria saber Se o que estava Lido das dissertações Era verdade Tive minhas experiências E as experiências E as experiências Estavam se alinhando Com o que estava sendo Manifestado Tanto que até Me assustava Como uma qualidade Generalizada Como se tivesse encontrado Mas quando olhava Externamente Na parte comum e corrente De John Roger E o MSA Era igual Todas as outras coisas E certamente E certamente Não tinha aquela Apresentação poderosa De outras pessoas E outras organizações Não via um monte de pessoas Espirituais Envolvidas Via pessoas Comum e corrente Para entrar A única coisa Que você precisava Fazer Era entrar Não se tratava De quanto espiritual Você era Era assim Se você quiser entrar Pode entrar Ainda é verdade Então olhando externamente Nunca encontrava A resposta Havia algumas coisas Bastante agradáveis Adoro as palavras Nas dissertações Nos livros E quando Eu achei que Quando eu comecei A ouvir os seminários Nas fitas Ou pessoalmente Ia para todos os lados Então não tinha muita certeza Nessa parte Mas eu queria saber Se é verdade Mas eu queria saber Se era verdade Então eu fui A alguns eventos Durante um mês Vários meses Seminários Workshops Seminários Palestras E eu estava Em um seminário Que se tratava De serviço E tinham Um exercício Muito poderoso Vou contar Parte dele Estávamos aprendendo O que era servir E era filosófico E também falava De checar De checar A nossa atitude Outras existências Que poderíamos ter Então nos juntávamos Em círculos E tinha aproximadamente E tinha aproximadamente 10 pessoas E tinha aproximadamente 10 pessoas E havia Uma leitura Do gospel Então, fazia-se uma leitura do verso de São João. Era parte da história da noite da última ceia. E muito estava acontecendo durante aquela noite. E era a noite em que Judas trairia Jesus. E Jesus já tinha falado sobre isso com todos os discípulos. E queriam saber quem. Quem seria o próximo. O que Jesus estava falando. Contando a eles que não permaneceria no mundo por muito tempo. E teve uma parte que Jesus contava. De tudo. Que contou tudo o que já precisava contar. E que o relacionamento entre mestre e servidor estava mudando. Para amigos. E então eles estavam perguntando. Quem entre nós é o maior? Então perguntavam. Entre nós, quem é o maior? O que é o maior servidor. O que é o maior servidor é o maior. Aquele que é o melhor. O mais grandioso servidor é o melhor. E então ele conseguiu uma bacia d'água. E uma toalha. E começou a lavar seus pés. E Pedro protestou. Porque ele pensou. Ele não deveria estar lavando os meus pés. O mestre não lavar os pés do servidor. Foi quando Jesus disse. Se eu não lavar seus pés. Se eu não lavar seus pés. Se eu não lavar essa parte de você. Você não será capaz de receber. O que eu tenho para entregar. E Pedro respondeu. Então, pede tudo. Então, Pedro respondeu. Lave meu corpo inteiro. Essa é uma grande atitude. Essa é uma grande atitude. Também é uma grande atitude daquele que está na natureza mais elevada. Que está disposto a ir ao lugar da natureza mais baixa. Sabe, os pés não são considerados a parte mais limpa do corpo. Porque existem vários tipos de coisas. No qual você pode pisar. Então, foi um belo exemplo. De como nos aproximamos ao reino. E ao despertar-nos ao nosso ser espiritual. Nós nos tornamos servidores. Mas antes de servir, é importante conhecermos. E conhecer aquele que serve desde o espírito. Porque serviço é a consciência mais elevada no planeta. Porque é aquela que vem aqui para elevar-se. Para tornar as coisas maiores. Então, ao despertar-nos espiritualmente, serviremos. Nós nos tornaremos uma consciência que se estende a outros. Que dá ao ministério. No MSI, nós temos ministros. Quem entre vocês são ministros ordenados no MSI? People have questioned by what authority do we ordain our ministers. Algumas pessoas já perguntaram sobre o que autoridade ordenamos os ministros. Like, what classes have they taken? Como, que cursos tomaram? What school of divinity? A que escola de divindade assistiram? Do they know the scriptures? Conhecem as escrituras? Do they know the rituals? Conhecem os rituais? Bom, isso também aconteceu aquela noite. Jesus tomou pão e vinho. E faremos isso em lembrança de mim. E o pão representa a minha carne. E o vinho representa a minha carne. E o vinho, o meu sangue. É um pensamento bastante poderoso. Ao comer isso, estará comendo a minha carne. Ao tomar isso, estará tomando o meu sangue. Existem pessoas que criticam isso como alguma forma de canibalismo. Mas acho que sabemos no nosso coração que isso não é o que significa. É sobre partaking da vibração. Significa tomar parte dessa vibração. Que a nossa carne torna-se a carne de Cristo. E o nosso sangue torna-se o sangue de Cristo. E somos o corpo de Cristo. E se temos essa disposição. Essa vontade. De apresentar-nos com simplicidade. Sendo comum e corrente. Nesse ponto, os discípulos tinham sido batizados. Participaram em muito do que Jesus tinha feito. Eram parte daqueles que foram ordenados. E logo, tornariam-se a carne e o sangue de Cristo. É um bom destino. Porque antes disso, ele disse algo assim. Se você não está disposto a pegar o cross. Além disso, eu disse. Bem, se você não estiver disposto a carregar a cruz. Então, não é digno de mim. Falaram sobre o que fizeram comigo e o que farão. farão o mesmo com você. Porque o Espírito veio ao mundo. E o mundo não sabia nada. Mas você me conhece. Porque eu estou revelando a você tudo o que o Pai revelou para mim. Porque estou revelando a você tudo o que o Pai revelou para mim. Ao ver-me, você viu o Pai. O Pai que me enviou. Aquele que me enviou. E que estou indo a um lugar que você não pode ir agora. Para preparar um lugar para você. Ele disse algo assim. Ele disse algo como. Em alguns momentos já não estarei com vocês. Em alguns momentos já não estarei com vocês. E um pouco depois estarei com vocês. E um tempo depois já não estarei com vocês. Mas deixarei alguém que conforte. Um consolador. O Espírito Santo. Esse é o movimento da cena da alma. Do que foi estabelecido nesse tempo com Jesus. Que está na linha do viajante que se volta à criação. Foi mostrado. Que essa é a nossa herança. Somos aqueles que formamos parte no Espírito Santo. No nome de Cristo. Que preenchemos o que foi prometido. Isso também você deve fazer. E ainda maior. Então quando eu estava nesse seminário. Quando eu estava nesse círculo de dez pessoas. Pediram que fechassem os olhos. Pediram que fechassem os olhos. Escutamos a história que na grande parte já contei para vocês. Então alguém estava aos meus pés. Tirando meus sapatos e minhas meias. Bathing meus pés. Lavando meus pés. Limpando e secando com uma toalha. E aí eu não tive. Agora quando essa cerimônia terminou. O grupo foi para um recesso. E não me mexi por algum tempo. Eu estava sentado sozinho em uma cadeira. Eu estava sentado sozinho em uma cadeira. Abismado. E comecei a ter uma experiência interna. E o Espírito me levou para fora do meu corpo. Através do tempo. Então vi coisas que eram históricas. E vi coisas que eram pré-históricas. E vi tudo o que havia acontecido no planeta. E vi eras. Great changes. Nas eras, grandes mudanças. Através do tempo. E continuava voltando, voltando e voltando. E durante todo o percurso estava com o viajante. E me mostraram como o viajante estava sempre presente durante todo o percurso. Fazendo o trabalho de Deus nesse mundo. De milhares de maneiras. Que somos todos expressão da humanidade. Que qualquer coisa que poderíamos fazer é parte de quem o viajante é. Parte da origem. Parte da origem. E então me mostraram que John Roger era um eminente de tudo isso. Foi maravilhoso. Foi demais. E foi magnífico. E eu tinha meus olhos fechados. E eu senti que algo foi colocado na minha mão. E eu abri meus olhos e aí estava uma maçã. E ali estava John Roger sentado. E ele colocou essa maçã na minha mão. E eu sabia que isso era o seu jeito de dizer, Eu sei. E simplesmente sabia que era a sua forma de dizer, Eu sei. Não falamos nenhuma, não dissemos nenhumas palavras. Era sagrado demais para falar. E eu não falei disso até hoje à noite. Mas quando as pessoas me perguntam quem é John Roger, Eu tenho uma experiência Tenho uma experiência Que ele é quem diz que é E que ninguém pode tirar isso Posso duvidar Porque tem uma mente que duvida Tenho uma mente que se esquece Mas na minha alma está sempre presente Então tenho bastante liberdade E não importa o que John Roger faz no mundo Eu sei quem ele é E não tem mudado Ele mudou Na sua forma comum e corrente Ele mudou Como eu mudei Como eu mudei Mas na hora que colocou Essa maçã na minha mão Na nossa intenção E propósito Era alguém como qualquer um de vocês Era alguém como qualquer um de vocês Eu era um novato Não tinha nada sendo feito Demais de especial sobre mim Como Aqui está o próximo viajante Não, estavam falando de Outras pessoas sendo o próximo viajante Não, não passou na minha mente Ser o próximo viajante Simplesmente queria ser alguém Que estava perto E como faria para aproximar Seria praticando os ensinamentos Lê-los Seguindo da melhor maneira que pudesse Juntar-me com outros que estão Juntos nessa intenção Mas minha vida mudou E eu sabia que estava chegando perto E o que significava É que sabia que tinha que fazer algo Sobre esse movimento interno E eu estava bastante envolvido Naquele tempo Tinha minha vida pessoal Tinha meus apegos Tinha muitas razões Para não poder estar envolvendo Com o John Roger Mas não demorou muito Algumas semanas depois E eu me mudei Para onde ele estava fisicamente Não teve nenhum convite Vem John Temos um lugar para você Era simplesmente O conhecimento interno Que existia um lugar para mim E que a única forma De saber disso Seria seguindo-os Quando fui ordenado Algumas semanas depois Minha bênção de ordenação Teve algumas palavras Para direcionar-me Me disseram Que o meu ministério Era ser quem sou Expressar as qualidades Que eu sou E mover-me no processo De quem eu sou E eu ouvi essas palavras Mover Porque era repetitiva Então eu me movi E minha intenção E minha intenção Era aproximar-me E a maneira Na qual me aproximei Foi me dedicando Ao nome de Deus Seguindo aqueles Que estão dedicados Ao nome de Deus Esse é o movimento Da senda interna Da alma Um lugar está preparado Poder someplace Boaaring Boaaring Boa pink Boa Boa E aí